Madame Jararaca Madame Jararaca Madame Cascavel Na rua é uma santinha Em casa manda praza, manda fel Madame Jararaca Madame Cascavel Na rua é uma santinha Em casa manda praza, manda fel Fora ela parece uma boneca É um encanto, um pavo de mel Em casa a bichinha é venenosa É Jararaca, é Cascavel É Jararaca, é Cascavel Quando a tradição chegar Diga que não pode entrar A tradição está aqui Botando todo mundo pra curtir Se você quer ser tradicional Deixe pra depois do carnaval Agora não, 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 não Tudo é na base da construção Quando a tradição chegar Diga que não pode entrar A tradição está aqui Botando todo mundo pra curtir Quando a tradição chegar Diga que não pode entrar Diga que não pode entrar Diga que não pode entrar A tradição está aqui Botando todo mundo pra curtir Se você quer ser tradicional Deixe pra depois do carnaval Agora não, 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 não Tudo é na base da construção Eu sou a bélula do carnaval Eu sou a bélula do Tocantins Um conjunto de beleza natural Acerco cultural Deusa da alegria no carnaval Eu sou a bélula do Tocantins Um conjunto de beleza natural Acerco cultural Deusa da alegria no carnaval Receba o calor do meu abraço E entre nessa onda fraternal A casa é sua, pode brincar Felicidade está no ar A casa é sua, pode brincar Seja bem-vindo a cametar Eu sou a bélula do Tocantins Um conjunto de beleza natural Acerco cultural Deusa da alegria no carnaval Eu sou a bélula do Tocantins Um conjunto de beleza natural Acerco cultural Deusa da alegria no carnaval Deusa da alegria no carnaval Receba o calor do meu abraço E entre nessa onda fraternal A casa é sua, pode brincar Felicidade está no ar A casa é sua, pode brincar Seja bem-vindo a caneta Estou no botinho cor de rosa aqui A alegria é sua, pode brincar A alegria é geral, pintou Vou tirar a minha forma Hoje tudo é carnaval Segura, maneira Cuidado com o tiro no pé Não esquece a venenosa A jararaca, a castavel Ela está de olho arreglado Ela está de olho arreglado E acaba a tua lua de mel Estou no botinho cor de rosa aqui A alegria é sua, pode brincar A alegria é geral, pintou Vou tirar a minha forma Hoje tudo é carnaval Segura, maneira Cuidado com o tiro no pé Não esquece a venenosa A jararaca, a castavel Ela está de olho arreglado Ela está de olho arreglado E acaba a tua lua de mel Segura, maneira Cuidado com o tiro no pé Não esquece a venenosa A jararaca, a castavel Ela está de olho arreglado E acaba a tua lua de mel Triste interrogação Triste interrogação Dos céus do meu país Do senado brasileiro Quem é réu? Quem é juiz? Triste interrogação Vaquinhas de presérvio Garantiram a cordão Mais um aloprado Da coleção E o senado Baratinado Caiu no ponto do pacotão Vaquinhas de presérvio Não garantiram a cordão Mais um aloprado Da coleção E o senado Baratinado Paratinado Dos céus do meu país Dos céus do meu país Dos céus do meu país Dos senado brasileiro Quem é réu? Quem é juiz? Triste interrogação Nos céus do meu país Dos céus do meu país Dos céus do meu país Dos senado brasileiro Quem é réu? Quem é juiz? Vaquinhas de presérvio Garantiram a cordão Mais um aloprado Da coleção E o senado Baratinado Caiu no ponto do pacotão Vaquinhas de presérvio Garantiram a cordão Mais um aloprado Da coleção E o senado Baratinado Caiu no ponto do pacotão Corpo do mundo A grande sensação O encontro das feras Do esporte bretão Corpo do mundo A grande sensação O encontro das feras Do esporte bretão A África do Sul É a atração Rumo ao continente africano Força Força Os campeões Carudos Carudos A África do Sul Carudos 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 Caguinho, com o meu nome e tudo logo É, é, é Titica, é Titica, é Titica de Senador É, é, é Titica, é Titica, é Titica de Senador A comissão ora em Brasília, já tem fama nacional Como gosta de um tapete, como adoro lá no sal É Titica no carnaval Caguinho, com o meu nome e tudo logo É, é, é Titica, é Titica, é Titica de Senador É, é, é Titica, é Titica, é Titica de Senador A comissão ora em Brasília, já tem fama nacional Como gosta de um tapete, como adoro lá no sal É Titica no carnaval Caguinho, com o meu nome e tudo logo É, é, é Titica, é Titica, é Titica de Senador É, é, é Titica, é Titica de Senador A comissão ora em Brasília, já tem fama nacional Como gosta de um tapete, como adoro lá no sal É Titica no carnaval Caguinho, com o meu nome e tudo logo É, é, é Titica, é Titica, é Titica de Senador É, é, é Titica, é Titica, é Titica de Senador A comissão ora em Brasília, já tem fama nacional Como gosta de um tapete, como adoro lá no sal É Titica no carnaval Fofó da mala, o povo é quem diz É um fofó legal, é um fofó feliz Quando entrar na praça, passa pé de bis Fofó da mala, o povo é quem diz É um fofó legal, é um fofó feliz Quando entrar na praça, passa pé de bis É diferente do fofó dos aloprados Anto da corrupção Não tem confete, não tem serpentina É cueca, perereque, mensalão Que vergonha, que vergonha Cueca, perereque, mensalão Que vergonha, que vergonha Cueca, perereque, mensalão Fofó da mala, o povo é quem diz É um fofó legal, é um fofó feliz Quando entrar na praça, passa pé de bis Fofó da mala, o povo é quem diz É um fofó legal, é um fofó feliz Quando entrar na praça, passa pé de bis É diferente do fofó dos aloprados Anto da corrupção Não tem confete, não tem serpentina É cueca, perereque, mensalão Que vergonha, que vergonha 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 Cueca, perereque, mensalão É mensaleira, é mensalinha no salão É comprar cueca e meia e enviar o pacotão É mensaleira, é mensalinha no salão É comprar cueca e meia e enviar o pacotão E não tem jeito, tem jeito não O chá de arruda é um furagão E não tem jeito, tem jeito não O chá de arruda é um furagão Que vergonha, Brasil quer guiar Bota a quadrilha pra fora Do jardim de JK É mensaleira, é mensalinha no salão É comprar cueca e meia e enviar o pacotão É mensaleira, é mensalinha no salão É comprar cueca e meia e enviar o pacotão E não tem jeito, tem jeito não É mensaleira, é mensalinha no salão É comprar cueca e meia e enviar o pacotão É mensaleira, é mensalinha no salão É comprar cueca e meia e enviar o pacotão E não tem jeito, tem jeito não O chá de arruda é um furagão E não tem jeito, tem jeito não O chá de arruda é um furagão Que vergonha, Brasil quer guiar Bota a quadrilha pra fora Do jardim de JK É mensaleira, é mensalinha no salão É comprar cueca e meia e enviar o pacotão É mensaleira, é mensalinha no salão É comprar cueca e meia e enviar o pacotão E não tem jeito, tem jeito não O chá de arruda é um furagão E não tem jeito, tem jeito não O chá de arruda é um furagão Que vergonha, Brasil quer guiar Bota a quadrilha pra fora Do jardim de JK E não tem jeito, tem jeito não O Chaves, o Kiko Zor, o Sargento, o Garcia Seu barriga e seu madruga Dando um show de alegria Encho a cara de tequila De cachaça com limão Cara, estou com os irmãos Caru dos mexicanos Vivendo essa emoção Entre as mulheres somos maiorais É dos carunos que elas gostam mais Entre as mulheres somos maiorais É dos carunos que elas gostam mais O Chaves, o Kiko Zor e Sargento Garcia Seu barriga e seu madruga Seu barriga e seu madruga Dando um show de alegria Dando um show de alegria Encho a cara de tequila E cachaça com limão Cara, estou com os irmãos Caru dos mexicanos Vivendo essa emoção Entre as mulheres somos maiorais É dos carunos que elas gostam mais Entre as mulheres somos maiorais É dos carunos que elas gostam mais É dos carunos que elas gostam mais É dos carunos que elas gostam mais Joguem confete e serpentina Joguem foguetes nos festejar Hoje meu sonho é realidade Passei no vestibular Joguem confete e serpentina Joguem foguetes nos festejar Hoje meu sonho é realidade Passei no vestibular Vem comigo mamãezinha Hoje é meu dia, vem comemorar Chama a pacota com boca e a bandinha Vamos fazer um novo carnaval Chama a pacota com boca e a bandinha Vamos fazer um novo carnaval Carnaval de arroz é ovo na cabeça Quanta emoção Que felicidade Explode coração É pó de arroz é ovo na cabeça Quanta emoção Que felicidade Explode coração Joguem confete e serpentina Joguem foguetes nos festejar Hoje meu sonho é realidade Hoje meu sonho é realidade Passei no vestibular Vem comigo mamãezinha Hoje é meu dia, vem comemorar Chama a pacota com boca e a bandinha Vamos fazer um novo carnaval Vamos fazer um novo carnaval Chama a pacota com boca e a bandinha Vamos fazer um novo carnaval É pó de arroz é ovo na cabeça Quanta emoção Que felicidade Explode coração É pó de arroz é ovo na cabeça Quanta emoção Que felicidade Explode coração Quanta emoção Solta o ministro, deputado, senador Prente o francê nindo O pobre não tem valor Deu palocino supremo Ele ganhou de 5 a 4 Prente o francê nindo O pobre é quem paga o mar Deu linado, mensalão O famoso saco de gado Prente o francê nindo O pobre é quem paga o mar Deu um rombo no senado Olha o tamanho do buraco Prente o francê nindo O pobre é quem paga o mar Deu dinheiro na cueca Tomando banho de saco Prente o francê nindo O pobre é quem paga o mar Nossa justiça Nossa justiça É nota mil É que tem muito prazer Nindo no Brasil Nossa justiça É nota mil É que tem muito prazer Nindo no Brasil Solta o ministro Deputado e senador Prente o francê nindo O pobre não tem valor Deu palocino supremo Ele ganhou de 5 a 4 Prente o francê nindo O pobre é quem paga o mar Deu linado, mensalão O famoso saco de gado Prente o francê nindo O pobre é quem paga o mar Deu um rombo no senado Olha o tamanho do buraco Prente o francê nindo O pobre é quem paga o mar Deu dinheiro na cueca Tomando banho de saco Prente o francê nindo O pobre é quem paga o mar Nossa justiça É nota mil É que tem muito prazer Nindo no Brasil Nossa justiça É nota mil É que tem muito prazer Nindo no Brasil A bicharada chegou Vem a espiar meu amor Chama comadre Maria Comadre Joana E comadre pulou Vejo o samba de cacete Vezo o famoso do meu zia Cantando a natureza Cantando a natureza Cantando bonito A sereia do mar Relembrando a velha quadra A tradição de cameta A bicharada chegou Vem a espiar meu amor Chama comadre Maria Comadre Joana E comadre pulou Vejo a turma da favela Brasil E eu não posso me amofinar Verde rosa, amor e samba Que coisa espetacular Com o peijó e sua bandinha A alegria do carnaval A bicharada chegou Vem a espiar meu amor Chama comadre Maria Comadre Joana E comadre pulou Vejo o samba de cacete Vejo o famoso do meu zia Cantando a natureza Cantando bonito A sereia do mar Relembrando a velha quadra A tradição de cameta A bicharada chegou Vem a espiar meu amor Chama comadre Maria Comadre Joana E comadre pulou Vejo a turma da favela Brasil E eu não posso me amofinar Verde rosa, amor e samba Que coisa espetacular O peijó e sua bandinha A alegria do carnaval É a O peijó e sua bandinha A alegria do carnaval A alegria do carnaval E a a A alegria do carnaval De uma névoa pro mato, pois pro mato trepa Trepa nossa raizela, pois trepa pra apanhar Açaí bem pretinho, pretinho ou farol pra juntar na farinha e fazer o mingau Açaí bem pretinho, pretinho ou farol pra juntar na farinha e fazer o mingau Eita mistura gostosa, que me ajudou a viver Mingau de açaí com farinha, é prato que o pobre não pode esquecer Eita mistura gostosa, que me ajudou a viver Mingau de açaí com farinha, é prato que o pobre não pode esquecer De uma névoa pro mato, pois pro mato trepa Trepa nossa raizela, pois trepa pra apanhar Açaí bem pretinho, pretinho ou farol pra juntar na farinha e fazer o mingau Eita mistura gostosa, que me ajudou a viver Mingau de açaí com farinha, é prato que o pobre não pode esquecer Eita mistura gostosa, que me ajudou a viver Mingau de açaí com farinha, é prato que o pobre não pode esquecer Eita, mistura gostosa que me ajudou a viver Mingau de açaí com farinha Comprado que o pobre não pode viver A natureza é vida querida, a natureza é amor, meu senhor E a bicharada vem cantar o seu valor A natureza é vida querida, a natureza é amor, meu senhor E a bicharada vem cantar o seu valor Em leão está tristônio, o macaco infeliz Fora e o paulo estão chorando de tristeza no país A natureza é vida querida, a natureza é amor, meu senhor E a bicharada vem cantar o seu valor A natureza é vida querida, a natureza é amor, meu senhor E a bicharada vem cantar o seu valor Mata fins de águas limpas, o arco do céu azul É assim que nós queremos, o Brasil de norte a sul A natureza é vida querida, a natureza é amor, meu senhor E a bicharada vem cantar o seu valor A natureza é vida querida, a natureza é amor, meu senhor E a bicharada vem cantar o seu valor Vamos todos, minha gente, Jesus vai nos ajudar A salvar a natureza, nosso reino, nosso lar A natureza é vida querida, a natureza é amor, meu senhor A natureza é vida querida, a natureza é amor, meu senhor E a bicharada vem cantar o seu valor A natureza é vida querida, a natureza é amor, meu senhor A natureza é vida querida, a natureza é amor, meu senhor A natureza é vida querida, a natureza é amor, meu senhor A natureza é vida querida, a natureza é vida querida, a natureza é amor, meu senhor Caqueta e limão Venha mula da faceira Venha comer e gozar Venha ver como é gostoso Mas para de cameta Venha mula da faceira Venha comer e gozar Venha ver como é gostoso Mas para de cameta Má para pipite Virou de açaí Má para no lixo Má para no tupupi Má para pipite Virou de açaí Má para no lixo Má para no tupupi Venha mula da faceira Venha comer e gozar Venha ver como é gostoso Mas para de cameta Venha mula da faceira Venha comer e gozar Venha ver como é gostoso Mas para de cameta Má para na praça Má para no tupupi Má para no tupupi Má para no tupupi Frito, moqueado Alarqueça e limão Má para no tupupi Má para no tupupi Má para na praça Má para no tupupi Má para no tupupi Má para no tupupi Frito, moqueado Má para no tupupi As gatinhas tão chegando, da onda do siriá Nosso samba de cacete precisa se alevantar Gatinha danada, focota assanhada Você faz de mim o que você quiser Quero ser o teu custódio, quero ser o teu xé xé Gatinha danada, focota assanhada Você faz de mim o que você quiser Quero ser o teu custódio, quero ser o teu xé xé Se o teu fã é o cara de arraia Lua cheia ou bom roló Bala ou cara de sábado Aqui o teu xodó Gatinha danada, focota assanhada Você faz de mim o que você quiser Quero ser o teu custódio, quero ser o teu xé xé Gatinha danada, focota assanhada Você faz de mim o que você quiser Quero ser o teu custódio, quero ser o teu xé xé Quero ser o teu xé 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 Quero ser o teu xexê Catinha danada, boca assanhada Você faz de mim o que você quiser Quero ser o teu custódio Quero ser o teu xexê Levanta a bandeira, o grito de guerra Estoura o rojão Carramenta entra em campo O estádio estremece Emoção A bola rolando, a galera vibrando É um só coração No futebol paraense Nasceu um novo campeão Levanta a bandeira, o grito de guerra Estoura o rojão Carramenta entra em campo O estádio estremece Emoção A bola rolando, a galera vibrando É um só coração No futebol paraense Nasceu um novo campeão É Cametá É Cametá A luta é um bebê É Cametá É Cametá Vencer, vencer, vencer É Cametá É Cametá A luta é um bebê É Cametá É Cametá Vencer, vencer, vencer Levanta a bandeira, o grito de guerra Estoura o rojão Que a meta entra em campo O estádio estremece Emoção A bola rolando, a galera vibrando É um só coração No futebol para esse Nasceu um novo campeão Levanta a bandeira, o grito de guerra Estoura o rojão Que a meta entra em campo O estádio estremece Emoção A bola rolando, a galera vibrando É um só coração No futebol para esse Nasceu um novo campeão É que a meta É que a meta A luta é um bebê É que a meta É que a meta Vencer, vencer, vencer É que a meta É que a meta Vencer, vencer, vencer Vencer, vencer É que a meta É que a meta É que a meta É que a meta